Moradores de um condomínio no setor Santa Genoveva, aqui em Goiânia, denunciaram um vizinho por conta da quantidade de lixo e material reciclável acumulados na frente da casa dele. O homem foi notificado e tem um prazo de 10 dias para retirar o material de forma espontânea. Caso contrário, a limpeza vai ser compulsória. O lixo junto a materiais recicláveis podem ser vistos na calçada dessa casa que fica na Avenida João Leite, no setor Santa Genoveva. Tem até um fogão, que é usado pelos moradores. No quintal, recipientes acumulando água, local ideal para o mosquito Aedes aegypti. Uma situação que tem tirado o sossego dos moradores da região. Já é um problema que vem ocorrendo há mais de sete anos. Eu vi a moradora antiga do condomínio, já vi vários casos de dengue no próprio condomínio. Tem latas que reúnem ali, objetos que ficam diversificados. A prefeitura faz o papel dela, vem com vigilância sanitária, faz o papel, eles tiram, mas passam tempo e acaba voltando a essa rotina. Por isso, a limpeza nesse local será compulsória, medida autorizada pela justiça. Antes de chegar para fazer a limpeza compulsória, nós vamos até o local, fazemos todas as orientações, dependendo dos casos, a gente encaminha para CAPES, para CRAS. Só que a maioria desse pessoal, eles não querem, não aceitam o tratamento que a prefeitura oferece. Então, esgotando todas as instâncias, aí nós partimos para fazer a limpeza de forma compulsória. A casa é uma das 113 residências que são monitoradas pela prefeitura de Goiânia como sendo de acumuladores. São pontos considerados um grave problema para a saúde pública. O morador tenta justificar o motivo de guardar tanta coisa, mesmo grande parte não servindo para nada. Uma cadeira, você desmonta um pedaço de uma cadeira e faz outra. Aí a gente fala que acumula, né? Mas de uma peça você faz outra. E aí o que você faz com essas coisas? Olha, eu uso para o pessoal sentar aqui no Ponto de Ones, não tem um lugar para sentar. Aí o pessoal senta aqui, aproveita a sombra da goiabeira, vem, cola e goiaba. Ele já foi notificado e tem até 10 dias para fazer a remoção do entulho e do lixo de forma espontânea. Caso contrário, tudo será removido pela prefeitura. A Secretaria de Saúde dá apoio psicológico para que os casos não sejam reincidentes. Nesse caso aqui, nós temos um problema de saúde pública, nós temos um problema mental e um problema social. Então a prefeitura de Goiânia, ela tem atuado em todas essas frentes. Então para chegar na limpeza compulsória, nós trazemos psicólogo, assistente social nesses locais e oferece todo tipo de tratamento que está disponível no sistema único de saúde. O problema é que essas pessoas não querem ser tratadas e não querem ser ajudadas. Então nós precisamos de resolver esse problema de saúde pública.